Música 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 O que é que faz isso aí, cara? Beto! Hum, mano! Putão da porra! Nossa! Vai se criar! Fica pegando essa zona e vai se criar! Porra! É papai material! Olha, olha a sério! Olha, olha a sério! Olha, olha a filha desse cara! Tá ferido pra caralho! Olha, no mínimo a mesma nota, né? Olha! 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 E aí, vem falar agora, fala agora. Fala agora, Raul. Fala agora, velho. Fala agora, velho. Ficou da porra. Nossa. ... ... o campeão da região hoje para as tralhas, palma com o índice campanha com o gol deixa eu voltar depois deixa eu falar saiu, olha que o hoje aqui e fala o tempo do torcedor duas vezes campeão amarradão, amarradão certo até com o Panarazzi, mais de duas então vamos lá Obrigado.